Eu tô recebendo hate só porque a minha personagem do Roblox não é padrão Como alguém tem coragem de falar da minha personagem Ela tem o rosto de uma pessoa tão feliz Que mundo é esse tom cruel que a gente vive Mas eu sou uma pessoa que não me importo muito com críticas Porque a vida é minha, eu faço o que eu quiser Haters, vocês quase dormiram sem essa É por isso que eu não vou ligar pros comentários e vou continuar com a minha personagem Mentira porque eu sou mente fraca e eu vou trocar o look dela agora Tudo bom, querida? Tudo bom O que desejam? Eu quero trocar meu visual Ficar bonita que nem você Vai ser meio impossível isso Mas podemos tentar Vamos começar Acho que só tacando fogo aqui Vai virar algo melhor que esse cabelo Que isso? É um salão ou humilhação aqui? Você está perfeita